Preparei o novo iPhone, ele será mais poderoso que o 4, mais poderoso que o 5. Esse é o iPhone 6. Parado aí, rapaz, isso é um assalto. Tá, 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 mas não... Me entregue isso. Vamos. Hum... O que é isso? Esse é o novo iPhone 6. Mas não tô entendendo, como que usa isso aqui? Você tem que digitar a senha. Não consigo digitar essa droga. Como que faz? O que? Pequena surpresinha pra ele. Mas o que é isso? Você tomará um choque agora. O que? Siri! Siri, conectar polícia agora. Polícia, estou sendo assaltado no... Estou sendo assaltado no Anime Friends. Preciso de duas viaturas agora. Rápido. Rápido. Temos o fugitivo da cadeia. Rápido. Vamos ver se ele tá vivo. Vamos ver. Traste. Lá, deu maldito. Deixa eu tirar uma foto pro meu Instagram. Prontinho. Mais uma. Vamos lá. Prontinho. Prontinho, prontinho. Deixa eu fazer uma coisinha. Nojento. Nunca mais toco nas minhas coisas. Paula! Aê! 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 E aí